Jefferson Moratti Fora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No instante em que eu vivi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil De se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer E se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir na minha cara Eu já conheço Eu já conheço o teu sorriso E o brilho do teu olhar O teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.